Chegou o Heródico Vilda, ao vivo na Blizz, tá ligado? Só quem tá feliz, joga a mão pra cima, geral, geral Joga a mão pra cima, geral, geral, geral Ah yeah, oh yeah, ah yeah, oh yeah É o bloco da alegria, 2.0 mulher Ah yeah, oh yeah, ah yeah, oh yeah É o bloco da alegria, 2.0 mulher E o Jimildo, ele vem assim, ó Vai, 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 vai Sol, sol, leu Malvinha, safadinha aqui, gosta do perigo Malvinha, safadinha aqui, gosta do perigo Malvinha, safadinha aqui Atenção, mulher de solteira, bota a mão no gênio e faz isso, vai Isso, 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 seu bombão do peru Vai, isso, 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 vai Seu bombão do peru Vai, 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 vai Olha pro ex, dá um tchau, diz que não vai sentar Olha pra ele, baby, faz, vai Só pra perraçar Olha pro ex, dá um tchau, diz que não vai sentar Agora faz o toma, perraça, ele vai, vai Toma, 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 toma Vai, 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 vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Só vocês, vai, vai Chegou A pistola do amor Chegou A pistola do amor Chegou a pistola do amor Novinha, safadinha aqui, gosta do perigo Novinha, safadinha aqui Novinha, safadinha aqui, gosta do perigo A mulher que tá solteira e pina e pina Vai, 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 vai Isso, 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 seu bumbum no meu pirulito Isso, 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 isso Isso, 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 seu bumbum no meu pirulito Isso, 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 seu bumbum no meu pirulito Isso, 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 isso right? Vai, vai, vai Esquece Esquece, esquece Vai, seu pulmão do pirulí Vai Esquece, esquece Seu pulmão do pirulí